de anime favorito melhor Super Xandão Forever, toma um double biceps pra vocês aí ó ou, deixa eu pegar a visão do Super Xandão, já toma aí também meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra que saudade de Xandão pro final dos tempos deixa comigo, com o apocalipse isso só vai acontecer pros canadões posso te indicar um filme de luta brabo o Xandão é impulsivo, intenso e irradiante, tá ligado? o pai é impulsivo também vamos pra cima dos lixos, botar uma carcaça aí e é tudo nosso Xandão, nossa Xandão Xandão é o último herói da terra só segura no braço do Xandão que ninguém morre o Xandão carrega a nice o cara é um lazarento que fez isso aqui né rapaz o Xandão Forever, vamos um double biceps pra vocês aí ó deixa eu pegar a visão do Super Xandão, já toma aí também o Xandão tá falando mesmo, o Xandão tá falando mesmo é gravação aí que ele fica colocando é gravação essa porra caralho é pô, fica barulhando aí não conheço esse cara irmão, e se ele falou que o Xandão é uma piada, pau no cu dele Xandão é uma delícia tamo junto meu amigo caramba valeu só segura no braço do Xandão que ninguém morre polos senão PC meu irmão toma me tá É só apertar, cara Eu falei, tá vendo a sua anta? Por isso que o Xandar balança sai fora Caramba, velho Tá certinho o bagulho Oi pro vídeo, galera Oi pro vídeo Tamo junto, meu amigo Vai sair o vídeo lá no cara Vigendo o seu Xandar Esse cara é uma figura Toma, Xandar Foi pego com o momento desprevenido lá Tava salvando a novinha Vai começar, mano Xandar, você salva o mundo do apocalipse? Eu já tinha que pular de ponta, tá ligado? Se não super em Xandão Esse não é que se masturba? É impossível É impossível esse cara se masturbar Não tem como o cara ver se tá Fica batendo punhetinha É porque é punhetão Todo frangão Então vai pro fight, Xandão Eu te derrobo Enquanto o Xandão mexe o gigante guerreiro Cozinha da sua mão, já tá assim Você é foda, Xandão Meu fã Tamo junto, meu amigo Meu fã Só seu fã, Xandão Tá aí, irmão Brabo demais Exalando energia Tamo junto Quero começar mandando um salve pro Vinicius Ferreira Borges O vidro ficou brabo mesmo Xandão Pq você não deixa o bigode crescer BNV Você era mais bonito Ah, tomar no meio do seu cu, rapaz Esse eu tô lá na esquina